Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa pintura? Essa é a última peça do conjunto de banheiro, né? Cada um teve o seu risquinho diferente, você pode usar apenas um que você goste mais, ou você pode fazer o seu conjuntinho assim. É a mesma flor, mesmas folhas, mesmo acabamento, no entanto, cada um tem um risquinho diferente pra não ficar assim, tudo tão igual. Olha só, tô aí umedecendo, né? O meu desenho, aliás, no meu tecido, um pouquinho, como eu disse, é um tecido grosso, então, eu gosto de umedecer um pouquinho pra que essa tinta penetre melhor no tecido. Tô separando agora aí, amarelo pele e caque, e vou fazer logo assim, volta, né? Uma sombra usando esses dois tons. O pincelzinho que estou usando é um pincel número 18, pincel maior, pode ser um pincel 20, pode ser uma broxinha, pode ser qualquer pincel que você tenha assim, maior, no caso do meu desenho que é grande, para que você consiga fazer um trabalho mais rápido e, dessa forma, se esfumaça também, consegue esfumaçar melhor a tinta no nosso tecido, quando o pincelzinho, ele tem um tamanho maior, viu? Quanto menor, mas pode deixar uma quantidade maior de manchinhas. Olha só, vou passando cá aqui, você deve ter observado também que cada peça teve um fundo diferente, porém, esse fundo, ele não fugiu dos tons. Embora, por exemplo, a primeira peça, né? Tenha tido uma quantidade maior de amarelo pele, para o seu chão fundo, como você queira, sombra, como você chama. E esse, eu vou colocar um pouco mais. O segundo teve como base, caque, como o seu espaço maior, pintado com caque, e esse, eu vou misturar. Eu vou dividir quantidades basicamente parecidas. Olha só, essas regiões mais profundas, eu vou colocando o caque, que ele é mais escurinho. Aí, todo em volta o restante, eu vou colocando o amarelo, vou colocar o amarelo pele. Olha só, essa parte aí tá mais afora, tá mais livre, então, eu vou colocar o amarelo pele. Vamos emendando bem. Vamos colocando uma boa porção, pra que apareça direitinho, cada um dos tons. Essa parte de baixo inteira, ela tá assim, bem afora, né? Não tem cantinhos mais profundos, então, eu vou passando só amarelo pele. Sempre buscando esfumaçar bem. Quando encosta no desenho, a gente deixa uma quantidade maior de tinta. Quando se afasta do desenho, a gente vai esfumaçando essa tinta, vai sumindo ela em cima do tom do tecido. Do caso, aqui, eu sinto que precisa de mais uma borrifadinha de água, quando eu vejo que a tinta está prendendo, o pincel não está deslizando direitinho. Então, eu já sei que mais umas borrifadinhas de água vai me ajudar mais, tá? É um trabalho assim mais rápido quando a gente está usando um pincel grande e o tecido umedecido. Veja que é uma peça grande, mas que está indo rápido fazer esse fundo. Aí, vou colocar os dois tons, só que a parte de dentro eu vou deixar o cá aqui mais marcado. primeiro eu vou fazer toda a base, a gente olha, está tudo muito claro, sem profundidade, depois a gente pega tons como sépia, por exemplo, mais escurinho, olha só, estou pegando aí, jatobar, sépia, e vou pegar um pouco de uva também, né, para deixar mais profundo algumas regiões. essa parte embora mais afora, que eu coloquei só o amarelo pele, o cantinho com o encontro do desenho, né, tecido e encontro do desenho, eu vou colocando um pouco, não que tenha uma profundidade aí, mas como esse tom não é muito escuro, então, dá para a gente fazer uma sombra. e nos lugares mais profundos, esses cantinhos mais adentro, um toque de sépia. Esse espaço, ele precisa ficar mais escuro, porque vai ter, né, vou puxar daí várias folhagens, aqueles caminhos mais alongados, então, eu vou deixar mais escurinho, já um, assim, um fundo pronto, pra um espaço que vai receber menos luz. Esse cantinho vai estar muito adentro, precisa de profundidade. Aí, também, embora aí, possa colocar em volta de tudo isso um pouco do japobá ou só distribuir um pouquinho do sépio. só esse cantinho aí mais adentro que eu vou caprichar no sépia. Olha só, tá bem adentro esse pedacinho. E a parte de cima também, né, tem essa região que precisa mesmo de uma sombra mais marcada. Daí, eu vou aproveitar e vou colocar uva, mas nada impede que coloque um pouquinho de sépia pra reforçar a parte mais profunda desse espaço. Olha o quanto, né, eu vou crescer esse uva aí em cima. Pincelzinho maior pra que a gente possa espalhar bem. Pode pegar um 20 se quiser, viu, se você achar o 18 pequeno. Tô colocando ainda mais uva. uva. A ideia é puxar bem longo pra essa região aí, que também terá aquelas folhagens alongadas. Então, cabe ficar mais escurinho. Agora, vê esse cantinho aí de maior profundidade. Eu peguei o sépia e estou distribuindo em cima do uva. Modifica um pouco, né, o tom, mas não fica ruim. Esses lugares próximos, eu vou colocar uma sujeirinha também do uva. E você pode dar uma olhada no seu desenho. Eu só coloquei umas borrifadinhas pra umedecer um pouquinho mais o meu tecido que já tá secando pra essa tinta se prender melhor, viu? Você pode observar aí no seu desenho alguns pontos onde você queira distribuir mais um pouquinho do uva. Em resumo, essa última pecinha, ela pegou todos os tons das outras, né, fez uma mistura pra esse fundo. Na primeira, basicamente, foi amarelo pele com sérvia, a segunda foi basicamente caqui com sérvia, e essa terceira já vai pegar esse uva caqui, pele, já pode pegar tudo. Eu vou preencher as folhinhas, essas menores, vou preencher logo várias, pra depois a gente só detalhar, tá? Não vai secar, porque meu tecido é grosseiro, ele não deixa que seque tão rápido assim. Agora, eu vou pegar um pouco do verde oliva escuro, eu tô usando, fiz como base verde claro, né, aquela misturinha que a gente fez, tem o vidinho mostrando, por sinal, e usei, também nas outras peças, o verde claro, aí, eu tô utilizando verde oliva escuro, também outra misturinha, a quantidade pra fazer as misturinhas vai estar, vou deixar por escrito lá na descrição do vídeo, viu? Olha como eu vou distribuindo esse verde oliva escuro, a parte onde a folhinha se prende fica mais escurinho a parte de cima eu deixo com menos verde oliva escuro e claro eu também escureço um pouquinho o centro os cabinhos serão feitos com esse verde e o pincel que estou usando agora é um pincel número 12 para sombra e contorno detalhezinhos assim vou deixar dessa forma mas ainda vem o branco para as minhas folhinhas essa daí já está aumentando né está ficando maiorzinha mas ela será feita ainda do mesmo jeito que as menores eu não vou me preocupar no primeiro momento fazer os cabinhos porque a gente ainda vai fazer folhagens aí vai preencher isso bastante essa está aí atrás da flor ou melhor da outra folha é uma folha então eu preciso escurecer um pouquinho também o lugar onde ela se encontra atrás de alguma coisa essa está livre eu já vou deixar ela mais riscadinha porque ela é maior está assim bem bem livre olha só é como se tivessem umas nervuras várias saindo do mesmo espaço ela fica um pouquinho diferente das menores não é mas tudo bem agora a gente ainda temos mais duas folhinhas mas antes eu vou colocar o branco dessas essas menores coloco só um toque levezinho não dá para colocar muita coisa essa daí a gente já tem um espaço maior essa região toda vou colocar branco colocar nos lugares onde não tem contorno nem sombra do verde olivo escuro essa região de cima o lugar que não tem contorno nem sombra marco um pouquinho a parte de baixo e essa outra ela já levará uma quantidade maior de branco quanto maior a folha maior quantidade de branco ela levará essa parte de baixo toda também pode puxar deixando um pouco riscadinho viu ou pode emendar direitinho você vai olhando vai vendo como você gosta demais tem essas outras duas folhas mas eu vou pintar logo esse botãozinho aí em cima eu vou encher ele inteiro de uva todo todo com uva eu aproximei para você ver direitinho todo preenchido com uva eu vou logo colocar as cepalazinhas olha só para um lado para o outro a parte de cima bem fininha uma grande vírgula né parte de baixo mais cheinha e já vou aí colocando o cabinho também para ela se o pincel tiver grande né você pega a tinta aí só do lado do pincel se o pincel tiver grande para deixar essas partes de cima bem fininhas aí você pega um pincel menor que às vezes ele fica muito grosseiro como meu trabalho pelo menos ele é grande então não me preocupo muito não aí eu já vou puxando logo esses cabinhos mais formados e só eles olha só tudo com o verde oliva escuro não será apenas isso tá depois eu puxar mais umas folhagenzinhas aí por cima mas para já só isso aí olha isso aí é o verde claro colocar uma boa luminosidade e vou descer essa luz também por essa base e pelo cabine para as pétalas eu vou usar o lelace seco mas eu nem vou colocar demais né e também não vou trazer branco para ficar muito claro não os botõezinhos eu gosto de deixar eles com os tons assim mais escurinhos mesmo quer dizer eu falo isso porque já pintei outro botãozinho em outra peça né mas nessa será apenas isso e esse já está assim abrindo outro tava mais fechadinho outro botãozinho apenas isso quando ele secar ele fica até um pouquinho mais escurinho agora vamos finalizar as nossas folhinhas preencher as duas com verde claro e vamos detalhar vou colocar primeiro o branco dessa vez colocando aí essas bordas levarão bastante branco para ambas fazendo assim em volta vou puxando depois se você terminar a pintura dela se você achar que dá o que precisa né que tá pedindo melhorar o contorno colocar um pouco mais de luminosidade aí você reforça mais o branco esse lado aí também vou colocar veja que eu tô sempre puxando bastante mas você pode deixar riscadinho se me dá muito não como eu disse você vai olhando aí como lhe parece ficar melhor essa folha ela tem a dobrinha então fica um pouquinho diferente aí eu tô espalhando um pouco de branco no meio mesmo pelo meio né deixando o centro escuro e o em volta mais clarinho essa parte aí de baixo eu vou colocando mas eu vou diminuindo o branco para que não se emende tudo a dobrinha e essa região de cima da folha a dobrinha pode encher ela inteira com branco marcar ela toda ou seja é a parte de baixo da folha que a gente tá enxergando nessa hora né aí na parte de cima vamos assim dizer eu vou espalhar essa poção mais de branco pronto chega de luz agora vamos pegar o verde oliva escuro vou escurecer a região onde a minha folhinha está embaixo de alguns dos elementos como folha e flor ela será aquela folhinha que levará vários risquinhos nessa região central como se fossem algumas nervuras e se quiser pode contornar um pouquinho ou em volta dela vou logo escurecendo aí ó essa parte onde a dobrinha vai pra pra debaixo da flor essa região central em que ela fica pra debaixo da flor e também embaixo da dobrinha pra escurecer tudo e essa parte central eu vou riscar igual fiz nas outras maiores é uma folha bem básica bem simplesinha os tons são bonitos eles deixam ela bem agradável tá o verde claro e o verde óleo escuro eles são tons bem bonitos eu acho bom aí vou contornar um pouquinho posso contornar um pouquinho a outra também e de folhas é apenas isso pra hoje agora vamos pra nossa flor eu vou pintar por parte porque é muito grande vai ficar melhor de entender assim eu vou enchendo aí fazer essa daí toda com vocês as demais seguirá o mesmo é a mesma técnica né eu vou pintar boa parte com o lelás seco a região onde ela se encontra com a outra pétala a borda eu vou deixando sem tinta pra eu terminar com o branco agora a gente pode emendar bem ou a gente pode deixar um pouco riscado eu vou deixar minha mais riscadinha mesmo não vou emendar muito não esses dois tons fica bem suave mas ainda tem as sombras que vamos colocar o uva o preto se quiser colocar o preto viu pode colocar apenas uva pronto deixo assim um pouco riscadinho vou fazer a base depois venho com a sombra vou preencher novamente com o lila seco a região onde ela se encontra embaixo e alguma coisa e terminar com branco mesma coisa mas ela tem essa dobrinha então essa dobrinha vamos fazer juntas né vou colocar toda com branco é uma dobrinha pequenininha bem discreta mas vai ser toda preenchida com branco nessa hora né você pode tá trocando pincel 12 tava usando 12 por um pincel 8 6 aquele que você sentir melhor pra fazer essa dobrinha que é um risquinho aí um contorninho mas já tá aparecendo mesmo não tendo ainda uma sombra aí embaixo a do meio segue o mesmo padrão só que eu vou pintar o centro dela com lilás seco e daí todo o restante né eu em volta eu termino com branco vou passando bem aí meu pincel pra que essa tinta preencha bem meu tecido e olha só pintei né o centro como disse com o lilás seco e o em volta todo com o branco e agora eu tô riscando um pouco saio puxando aí um pouquinho de branco aí em cima deixando um tanto riscar as bordas brancas todas as bordas e região central ou região onde está embaixo de alguma coisa com lilás seco apenas isso podemos deixar assim ou já finalizar né essa parte aí então vou trazer logo um pouco de amarelo ouro não vou colocar muito a nossa primeira flor na nossa primeira peça eu coloquei pouquinho amarelo ouro na segunda peça eu coloquei bastante e nessa mais ou menos vou puxando pra essa pétala grande aí assim deixando meio riscado e puxar um pouquinho mais longo as demais são um toquezinho mesmo olha vou riscando mesmo pincelzinho de lado e vou puxando mais longo agora deixa eu lavar meu pincel e pegar o tom uva pra gente já colocar em uma profundidade uma separação mais marcada eu vou sair colocando uva em quem está por baixo essa aqui está por cima ela vai ficando aí livre depois a gente puxa um pouquinho de uva também em cima dela mas a prioridade é pra pétala que está embaixo e eu vou colocar esse uva também riscando viu você não se preocupa porque o amarelo ele ainda vai aparecer ele vai ficar levemente amarelado essa pintura embora a uva seja bastante forte escurecer também embaixo da dobrinha esse outro lado não é diferente escurecendo quem está por baixo vamos riscando deixando mais riscadinho não indo muito não essa aí central aí pronto a gente não tem muito espaço né pra colocar mas a gente dá uma riscadinha assim no centro tá pra ela ganhar também um toque do uva vou pintar agora essa daí essa pétalazinha que está por baixo essa outra tá mais à frente né já olhando a gente já observa que essa outra tá por cima tá mais à frente então eu vou fazendo o preenchimento com lilás seco esse pincel que estou usando aí agora é um pincel número 16 mas ele é bem velhinho bem cortado viu bem lixado bem acabadinho então eu peguei ele o pelinho dele tá macio tá bom de fazer isso aí peguei ele mas pode usar um 12 um 14 vou colocando aí o uva escurecendo toda a parte que ela se encontra embaixo das outras pétalas o encontro de uma pétala e outra você pode deixar mais escurinho e olha que eu vou deixando assim riscadinho e bem aparecendo bem esses risquinhos aí eu vou puxar mais longo a sombra vou marcar os contorninhos aí pelas bordas em vez de colocar branco eu vou colocar o uva deixar mais escurinho vou colocar branco com essa pétala assim cabe mas no centro dela lavar o pincel pegar o branquinho e colocar olha pela região central é como se ela tivesse curvada né a parte que pegou mais luz foi essa aí se depois apagar a gente reforça um pouquinho mais tá essa outra ela é uma dobrinha vamos dizer que uma dobrinha bem grande então eu vou vir trabalhando o branco primeiro eu vou colocando o branco aí uma boa quantidade de branco eu vou separar né a pintura dela entre branco e lilás seco a pintura base então vamos olhando quanto vai caber de branco quanto vai caber de lilás seco essa região aí ela já pode ser mais escurecida essa que tá indo pra perto desse tumultuado aí de folha e pétalas então eu vou já colocando o lilás seco vou colocando esse lilás seco de baixo puxando para emendar com o branco que está aí em cima vou terminar né todo o preenchimento dela agora com o lilás seco e a emenda pode ser um tanto riscadinha agora eu vou pegar a uva vou marcar também aí a borda deixar o contorninho ela fica assim bem clarinha essa flor ela fica um pouco mais suave vou vou reforçar aí o branco ele apagou um pouco então vou dar uma reforçada a trazer deixe ele mais marcado mais visível pronto pronto a gente a gente falta né colocar também ainda o preto se você não quiser colocar o preto na sua florzinha porque ele realmente modifica um pouco o tom então você precisa colocar um pouco mais do uva deixar mais profundidade por aí ela tá muito rasinha ela precisa ter um pouco mais de profundidade eu tô reforçando aí alguns cantinhos o branco lugares que eu acho que dá pra fazer um melhor acabamento que eu acho que apagou um pouquinho eu vou colocando o branco e puxando puxando riscando mesmo o preto agora pincel limpinho pra se lavar ou pegar um pincel limpo ou lavar meu pincel pra não levar branco e preto ao mesmo tempo observa os pontos onde eu vou distribuir esse toquezinho de preto vou deixando ele um pouquinho riscado também lembrando que o preto é só uma sujeirinha de pincel ele é muito forte pra esses tons que estão aí se você colocar demais fica estranho olha só aí eu coloquei um pouquinho mais mas serviu apenas de profundidade esse lado também mesma coisa e sempre risco um pouquinho com bastante suavidade esses risquinhos o preto não fica com contorno é aquele contorno marcado não aí eu vou distribuir uma sujeirinha de pincel com preto é tipo eu estivesse limpando a sujeira do meu pincel esses cantinhos mais adentro pego sim um pouquinho mesmo de tinta aí eu vou passar bem um pouquinho e veja que eu vou colocando um toquezinho aqui outro ali essa região central ela também cabe essa pétala central mas a gente puxa uma sujeirinha na hora de pintar os estilos um pouquinho um pouquinho arriscadinho e agora eu vou fazendo o preenchimento dessa parte aí com uva vai levar bastante preto mas eu vou encher logo com uva viu pode encher tudo isso cuidado para não borrar as pétalas é principalmente essa pétalas aí de baixo que ela já está pronta aí um cuidado para não borrar ela as de cima sim vai cair umas batidinhas por cima delas eu vou colocando com batidinhas porque já vai se mostrando o lugar mais escuro mais claro mais preenchido né um preenchimento diferenciado agora o preto eu vou colocar uma parte aparecendo basicamente só preto e a outra deixando uva aparecer pronto agora vamos pegar um pouquinho de branco para a gente colocar aí uma luminosidade a luminosidade eu gosto de colocar mas assim para um lado não colocar geral tá e é pouquinha coisa pronto deixa essa região de baixo assim bem mais escura e é isso a nossa flor está pronta vamos terminar isso aí fazer o preenchimento desses cabinhos aí mais formados com o verde oliva escuro tinta só de um lado do pincelzinho olha só faz o cabinho mas eu vou puxar várias folhadas aí alongadas com o mesmo tom então isso se perde um pouco mas esses galinhos maiores eles continuam aparecendo bem olha só fazer o contorno aí com o verde oliva escuro e desse contorno esfumaçado né eu vou puxar várias folhagens escuro não é mas puxe com ele mesmo com esse verde mais escuro que a ideia é essa deixar quase que uma sombra por essa região uma sombra de risquinhos aí nessa parte mais escura também vou puxar vários tá aliás você coloca onde você quiser essas folhinhas e também você coloca se quiser né poderia estar fazendo aí umas flores batidinhas e apenas mas veja que dá um preenchimento a gente puxa esses risquinhos e ele preenche bem os espaços que estavam vazios pode puxar por cima das folhinhas também não demais né mas pode puxar aí embaixo eu vou puxar um pouquinho só um pouquinho e eu vou colocar com branco batidinhas pra esses galinhos maiores como se fosse uns umas flores que tivessem uns raminhos de flores aí nessa hora você lava seu pincel pra não acabar levando muito verde porque como esse cabinho já tá úmido né ele vai soltar um pouco de verde mas aí não precisa ficar muito verde não até porque a gente vai colocar um pouquinho de uva aí em cima vou espalhando as batidinhas vou fazer isso nos demais galinhos mas é a mesma coisa que tô fazendo aqui tá olha só coloca o branco pode colocar mais ou menos pra esse eu tô colocando até bastante tá agora pega o uva e espalha um pouquinho eu insisto com o uva porque olha só o acabamento da minha pecinha é nesse tom então eu vou distribuindo né o tom uva por aí pra combinar bom gente olha só a pecinha pronta as outras pecinhas né essa e também essa outra pra hoje é isso gente logo mais eu trago uma nova ideia tá beijos até mais tchau tchau